Salom, salom. Salom, boa noite. Salom, salom. Salom, boa noite. Graças e paz, pessoal. Para quem vai assistir a aula, para quem já entrou, está entrando aí, hoje nós vamos passar uma aula muito importante com o nosso presbítero aí, o Adonai Borges. Ele vai passar sobre a neurociência e a Bíblia. Ele vai começar a trazer alguns aspectos, estamos aí com a irmã Leia também, assistindo, né? Queria que as pessoas que não assistiam agora vão estar assistindo a gravação depois também. E depois, no final, a gente vai estar aberto às perguntas aí. Eu queria agradecer a presbítero do presbítero Adonai, que é um dos nossos professores lá na Caminha de Sião. Então eu vou deixar ele desenrolar aí o assunto. E eu vou participar junto com ele aí. Tá ok? Adonai, fica à vontade. Amém, pastor. Shalom, Irmã Leia. É um prazer a gente poder aqui partilhar, né? Um pouco de um assunto que às vezes parece complicado, mas o autoconhecimento é muito importante, que ele nos leva principalmente ao conhecimento e de como Deus ele pensa, né? Durante muito tempo, e tem alguns conceitos judaicos, que é muito importante a gente entender, né? que principalmente os alinos na era medieval pensavam muito, né? E diziam que alguns parâmetros para a fé são muito importantes. O parâmetro, inclusive, da ciência, que tudo aquilo que é descoberto, na verdade, ele se torna do natural, do sobrenatural para o natural. e só por esse processo a gente consegue já, através da fé, começar a entender o que ele fala em Deuteronômio. Tudo aquilo que ele revela é para que a gente comece a usufruir realmente e aí não necessite que ele intervenha com o que é sobrenatural, né? E também o princípio de autoridade, que acaba se disseminando dessa forma, mas a gente entendendo quando, principalmente, esse conceito começa a desenvolver é sobre o Shemá, né? Sobre um único Deus. E aí a gente vê que, assim, durante muito tempo e ainda hoje algumas igrejas, elas pregam sobre corpo, alma e espírito, né? E nós sabemos que a visão bíblica ela é holística. E por que que eu digo isso, né? Porque, na verdade, nós somos um corpo que recebemos a força condutora, recebemos a animação, né? O barro que recebeu a condição de vida e nós recebemos o espírito de vida e, assim, desenvolvemos a nossa alma, né? A nossa alma, ela é como se fosse uma alma de criança no princípio e aí a gente vai desenvolvendo através de um contexto de vida mesmo que a gente é exposto, né? Por um princípio de, primeiro, primeiro, de autoridade ao qual Deus levanta um pai e uma mãe, né? Para serem aquilo que é o reflexo da instrução dele e a gente vê o princípio de autoridade ele sendo disseminado assim porque o conhecimento é passado, inclusive, a gente passou, né, passou, numa aula sobre o conceito o Maseyavot Shmi'an Banin, né? Isso. Que a gente... Maseyavot Shmi'an Banin. É. Que os pais terão sinais para os filhos. Sinais na vida dos filhos e a gente, se a gente pensar o quanto é sério isso principalmente quando é formada uma autoridade, aí a gente realmente começa a entender que o sacerdócio também ele é levantado dessa forma, né? Porque a verdade ela foi exposta ao mundo pela palavra, por uma palavra e essa palavra ela é verdade durante o tempo todo e muitas vezes a gente não compreende como que a verdade ela pode se tornar uma mentira, né? Mas esse conceito também se dá pela interpretação. Uma verdade exposta e uma interpretação errada ela traz a mentira. Mas a verdade ela tem a proposição de, mesmo se você retirar tudo aquilo que é mentira a verdade prevalece. Mas se você fizer isso com a estrutura da mentira na verdade o que sobra de novo é o caos. E aí a gente vê que o princípio ele foi feito exatamente não só com autoridade com justiça mas a proposição de colocar em ordem foi criar uma torá para todas as coisas, né? E o princípio de todo o pensamento e todo o conceito é esse. Por quê? Porque o ser humano na verdade ele tem uma uma central de comando, né? Muitas muitas das vezes a gente não percebe isso, né? O nosso cérebro é a nossa central de comando. E qual é a ligação que o nosso cérebro tem e por que que eu estou dizendo que se essa ligação não for com a verdade eu posso começar a ser uma pessoa que simplesmente é ando como um vivo morto, né? Porque aí a gente vê que realmente o homem ele recebe da vida né? E quando eu digo vida Jesus ele disse que ele é o caminho a verdade e a vida ele recebe exatamente essa proposição porque desde o princípio ele é a lógica de toda a criação, né? Logos de Deus e aí a gente começa a quebrar alguns conceitos e principalmente demonstrar como funciona a nossa central de comando e aí a gente começa a discorrer né, pastor? Porque muitas pessoas elas têm andado principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Porque o cérebro ele já conhece diversos caminhos e aí ele começa a ser automatizado, né? Porque tem algumas coisas que o cérebro ele detesta que são que assim gasta muita energia na verdade, né? Que é manter a razão em foco, né? Porque a razão ela traz a ação e a ação traz a emoção Esse seria o processo saudável para todos poderem ter a mente ativa e terem um sentimento pelo menos saudável porque a nossa fonte sendo principalmente uma fonte de perfeição e de vida e de vida em abundância a gente percebe que conforme a gente vai entrando ou pegando o cérebro vai adquirindo alguns caminhos ao qual ele economiza energia quando a gente se defronta com algumas algumas situações que nos remetem a ao cérebro achar que ele reconhece aquilo a gente entra praticamente no automático e o automático quem age é a mente inconsciente, né? a maioria das pessoas tem agido por emoção e não tem percebido que tem andado por cargo porque não simplesmente não atinge o processo de lógica para ter uma ação esse processo de lógica a gente vê o quanto é importante porque a gente percebe que esse foi o processo quando Deus criou as coisas e nós fomos feitos exatamente com um propósito esse propósito ele não só nos alimenta mas ele é uma fonte inesgotável de vida, né? aí a gente percebe que assim pelo fato de muitas pessoas às vezes não terem essa conexão principalmente com o Eterno sendo essa fonte inesgotável de vida aí não se permite com que o cérebro ele busque porque aí a gente percebe, né, pastor? Assim, o nosso corpo o funcionamento dele é sempre em busca de uma perfeição, né? Por exemplo mesmo que a gente adoeça o caminho que o corpo busca é de contornar aquela situação e te colocar de novo no caminho da saúde ou no caminho de tirar aquilo que é um mal-estar trazendo de volta aquilo que é pleno que é saudável que é perfeito na verdade, né? E a gente vê que isso acontece muitas vezes não só pela condição vai, por exemplo a gente muitas vezes busca isso na medicação, né? Mas a medicação ela também é um processo mental porque o que sintetiza aquilo que falta no corpo é realmente essa fonte porque o corpo ele busca essa condição de a gente ser suprido naquilo que a gente precisa ele busca essa condição de cura ele mesmo muitas vezes se cura sozinho, né? E a gente vê que isso é um processo mental de uma ligação com aquilo que é a vida plena e abundante e a gente vê que não só é importante isso para quando a gente começa a interagir com a gente mesmo, né? Ter um autoconhecimento mas a gente percebe que assim muitas vezes o dinamismo dos dias a gente acaba entrando nessa condição de entorpecimento e permitindo com que o inconsciente ele tome parte de algumas coisas mas que quando a gente percebe é muito fácil corrigir né? Porque a correção ela está simplesmente em eu ativar de novo o pensamento e corrigir o sentimento porque é o cérebro que recebe comando daquilo que é perfeito e a gente vê o quanto isso é importante né pastor quando os rabinos falavam exatamente que o processo científico a ciência é muito importante para a fé e eu entender que Deus ele é um para que esse esse processo ele seja pleno e seja constante né? E aí a gente vê que realmente a gente pode até se sentir muitas vezes triste afetado por algumas situações mas que a nossa fé ela é o nosso maior processo científico né? E o melhor processo mental para que a gente se conecte ao eterno e principalmente estabeleça uma relação que é a relação que ele desejou desde o princípio né? E é muito interessante também isso pastor porque assim esses dias eu estava vendo aquele aquela um vídeo acho que foi quem colocou foi o Samuel não sei o nome disso foi ele no grupo e dizendo que o nosso DNA ele contém o nome de Deus né? E a ciência já descobriu isso já colocou isso como uma verdade também mas a gente percebe que na verdade nós somos habitação do nome de Deus isso é muito mais profundo né? Porque quando a gente entende que a gente tem o nosso o nome dele gravado no nosso interior é que a gente tem que buscar esse conhecimento e essa conexão constante para que realmente essa caixa esteja em ordem porque como que a gente imagina ele habitando numa casa que se permite muitas vezes entrar numa condição mental de ser subjugado de estar muitas vezes achando com a autoestima lá embaixo né? Ou se permitindo muitas vezes se colocar assim como depreciado né? Diante de uma situação habitando o nome dele dentro da gente né? É muito interessante isso e a gente vê que assim a gente precisa corrigir muitos os aspectos mentais para que a gente exerça realmente uma fé plena e uma fé constante e viva realmente né? No Senhor e é super interessante isso também né pastor? Porque esses dias eu estava vendo uma apostila e assim algumas algumas coisas que muitas vezes é a atualidade tem feito com que a gente hackeia alguns hormônios ou até algumas substâncias que o nosso corpo ele através do do que Deus fez realmente acaba sendo trazido para os dias de hoje e as pessoas têm sido afetadas por isso né? Que são os hormônios e as químicas da felicidade né? E a gente vê que dentro do processo mental Deus estabeleceu algumas coisas muito importantes dentro da Torá para que a gente se mantesse nesse estado de espírito né? Que o processo de reação do meu corpo pudesse produzir a química da dopamina da serotonina da ocitocina e da endorfina que são super importantes para que eu esteja num estágio de bem-estar mas aí se a gente vai ver como que a gente consegue adquirir esses hormônios é exatamente porque Deus nos fez ser sociáveis seres a viver em sociedades e aí a gente vê que a maioria dessas substâncias químicas e desses hormônios eles acabam sendo adquiridos pela gente por simplesmente condições que muitas vezes está na comunhão dos irmãos naquilo que é o toque no abraço do irmão naquilo que é uma brincadeira com o animalzinho de estimação que a gente tem aquilo que é muitas vezes assistir algo interessante estabelecer metas pequenas de realização todos os dias isso é excelente para a dopamina e aí muitas vezes a pessoa prefere sabe o que? ficar viciado em Facebook porque a condição de um metaverso sendo trazido para os dias de hoje é exatamente para hackear essas condições que nós fomos feitos e aí a gente vê pessoas totalmente viciadas numa internet aí acabam não desfrutando da comunhão do corpo acabam muitas vezes assistindo pela pela internet não que eu digo o que é mas não é a mesma coisa a pessoa acaba perdendo aquilo que é a sensibilidade porque muitas vezes a gente precisa do toque Deus ele fez o homem de uma forma ao qual a gente pudesse com a gente mesmo estabelecer através da razão a ação adquirir a emoção exatamente através da socialização adquirirmos essas condições e sermos alimentados com esses hormônios que trazem o bem-estar isso também é muito profundo o pastor sabe por que? outro dia nós falávamos da shalom o quanto é profundo esse termo shalom e quando nós identificamos que isso dentro da Torá nós encontramos e simplesmente com exercícios de praticarmos dentro da comunhão de um corpo é que a gente vê o quanto a gente tem perdido isso muitas vezes e não tem exercido né e aí a gente vê a diversificação do que tem muitas vezes naquilo que é não só a neurociência né mas é tudo aquilo que é muitas vezes tem sido descoberto pela ciência e muitas vezes nós não colocamos em práticas porque simplesmente a gente deixa a condição mental e nós fomos feitos exatamente a imagem e semelhança do do machia né e o machia ele nos arremete a perfeição e quando eu digo perfeição é que é essa condição mesmo essa ligação com o eterno né se a gente viu a lógica de que é expressa em primeira João em João 1 que ele fala que no princípio era Logos o Logos estava com Deus né e aí a gente tem essa mesma condição usando a lógica daquilo que é o conhecimento de Deus para que a gente não só esteja pleno no espírito né mas começar essa aplicação porque quando a gente fala muitas vezes que nós acreditamos que realmente todas as coisas foram criadas por um Deus e nós não usamos esse mesmo princípio para que nós nos enchamos do espírito dele isso que eu acho que hoje em dia é muito assim incompreensível né porque as igrejas elas têm entregado um espírito de uma forma diferente e a gente vê que é uma lógica que Deus deixou para que a gente pudesse não só se encher mas pudesse a partir daquilo que é a Torá dele praticarmos e assim né buscarmos aquilo que é aperfeiçoamento do nosso caráter não só na condição da lei né mas estarmos mais parecidos com o machia mesmo naquilo que é aplicação de como pensa o eterno não é verdade pastor? Muito bom Adonai Adonai alguma coisa para a gente você falou bastante coisa aqui eu contei algumas coisas você é o professor hoje aqui eu queria até fazer algumas perguntas para que você venha trazer o entendimento para as pessoas nós começamos a aula pelo fato de você trazer a falação de bíblia e neurociência e você citou a questão da tricotomia a qual o cristianismo ensina né nós observamos que o apóstolo Paulo ele vai utilizar essa linguagem tricotômica em terça na licença da lei capítulo 5 santificar corpo alma espírito e eu acho bem interessante porque no primeiro século se tinha um pensamento neoplatônico nicolaíta onde o ser humano ele era repartido de uma forma tri né e Paulo sabendo dessa perspectiva ele trouxe essa questão para a igreja porque os próprios que seguiam a doutrina nicolaíta eles ensinavam que teria que santificar apenas a alma espírito porque o corpo já era corrompido e Nicolau trouxe essa doutrina bem maquialvélica porque muitas vezes ele exerceu o amor platônico com a esposa não teve não tinha mais contato físico até ele mesmo receber uma infidelidade da esposa depois diz a história de Eusébio de Cesareia que ele ofereceu a sua esposa aos apóstolos então o cara porque ele começava a ensinar que o corpo já era corrompido mas tínhamos que cuidar apenas da alma e do espírito então o Paulo sabendo dessa perspectiva e sabendo que o pessoal de Tessalônica tinha esse conceito neotoatônico ele teve que ensinar a questão tricotômica até mesmo para que eles entendessem de uma forma única e no entanto você trouxe uma perspectiva bem interessante que é compartilhado pelo doutor Ralph Smith hebraico e natureza humana e quando se fala de natureza humana se fala de neurociência também pelo fato da neurociência ser a ciência que estuda a psique humana então quando a gente estuda a questão da psicologia antropológica nós vamos observar como que funcionava a mente de algumas pessoas e nós observamos que a linguagem Adonai do Antigo Testamento você dizendo do hebraico bíblico não se tem essa perspectiva de tricotomia é algo que surgiu no período intertestamentário em diante então ou seja você falou também é sobre a questão do inconsciente o que seria inconsciente o inconsciente seria o subconsciente porque eu vi uma doutora muito famosa esqueço o nome dela acho que é Cristina o nome dela ela falou algo bem interessante que ela disse assim que o nosso cérebro ele faz parte do nosso subconsciente né e aquilo e e a nossa mente consciente julga o subconsciente no sentido do cérebro processar pensamentos aleatórios e nós temos e tem algo que está além desse pensamento aleatório que julga os seus próprios pensamentos eu queria que você falasse um pouquinho disso Adonai então pastor assim a gente sabe que existem várias linhas eu procuro usar uma linguagem bem simples né em relação a algumas coisas assim porque todas as as assim os ramos de de neurociência às vezes se tem umas linguagens que técnicas que ficam muito complicadas para as pessoas entenderem ok mas vamos assim inclusive as separações cerebrais a hora que a gente mas se vamos falar em subconsciente né é uma separação é uma classificação que muitas vezes se faz mas que acaba sendo mais ou menos a mesma coisa é pastor é que assim ó se a gente for ver e for fazer de uma forma simples para que a gente entenda como que a gente recebe essas influências muitas vezes de algumas coisas é o que eu costumo falar para muitas pessoas se você a gente tem os cinco sentidos né esses sentidos eles são importantes para a gente interagir com as coisas mas todas as vezes que é acionado algum sentido a gente tem uma reação do cérebro muito rápida né e a maioria das vezes ela é imperceptiva ela não é percebida pela mente pensante né e aí a gente vê que assim pelo fato de assim serem tantas e serem cinco sentidos né a gente não experimentar cada um sentido de uma vez a gente geralmente quando vê alguma coisa é visual é já praticamente todas elas né quer colocar a mão quer sentir o cheiro então isso aguça muito o cérebro e faz com que a gente tenha um funcionamento e a gente receba umas descargas muito grandes né e a gente começa a partir daí já criar pensamentos né fazer comparações mas isso é tudo subconsciente assim a gente percebe que é meio complicado as vezes a gente fala assim é que as vezes eu estou parado sem pensar em nada e de repente eu começo a pensar em coisas ruins mas vamos colocar aqui um exemplo né a gente tem essa natureza caída realmente né a nossa natureza ela pende ao mal né a gente por mais que a gente veja um cenário é às vezes todo favorável a gente sempre tem aquele pezinho de desconfiança falar assim mas tá peraí tá tudo bem tem alguma coisa estranha né é e mesmo porque são experiências e isso é gravado mentalmente e é difícil da gente tirar essas coisas assim mas a gente consegue perceber como que funciona muitas vezes um pensamento colocando a pessoa muitas vezes fazendo um exercício simples prático né por exemplo se a gente pegar e vender os olhos de uma pessoa subir num prédio bem alto e colocar uma ripa de um metro só de largura assim e falar pra ela ó atravessa daqui pra lá pode sobre esse esse pedaço aqui e se ela não souber sobre o que ela tá ela vai atravessar e não vai sentir nada não vai ter reação alguma sobre aquele aquele cenário por quê? porque ela não interagiu agora se ela pegar e ela ver de repente a altura que ela tá ela não tiver paraquedas não tiver nada a maioria das pessoas já começa e aí a gente vê que a exposição a ambientes a situações a condições geram em nós um turbilhão de pensamentos um turbilhão de questionamentos né mas aí é que tá a influência igual eu tava falando pro senhor antes de começar um pouquinho as aulas se a gente for ver todas as nossas escolhas elas estão sujeitas a nos levar a uma condição de prisão e por quê? porque tudo que é estabelecido segue uma ordem independente de qualquer coisa tudo aquilo que a gente planta a gente colhe né literalmente esse é o provérbio que mais a gente ouve e aí a gente percebe que o quê? realmente todas as nossas escolhas tudo o que a gente vai fazer ela recebe uma influência espiritual e aí mas só que quando a gente vai crescendo em graça e nos enchendo do espírito a gente aprende uma coisa que é muito importante que é discernir o homem espiritual ele disseve de todas as coisas e não é discernido né essa segunda parte eu acho que eu não sei se o senhor entendeu se a Leia também entendeu eu coloquei aqui de uma tentei colocar de uma forma mais simples para a gente entender agora o que Paulo ele falava que principalmente é aquela condição de tricotomia a gente vê que era também por causa do discurso do ambiente que ele estava mesmo porque se ele tivesse entre judeu discurso seria de uma forma totalmente diferente e com uma linguagem totalmente diferente Paulo ele tinha essa percepção de entender as classes que ele estava discursando para ele poder através de um entendimento que eles tinham acabar é por isso que eu no começo do do da live a gente começou né pastor eu acho super importante antes de a gente abordar qualquer pensamento a gente criar um fundamento e se não tiver um fundamento para se estabelecer qualquer coisa a pessoa começar a partir de um certo momento foi como começou praticamente o cristianismo e por isso o cristianismo dissemina tanto essa linguagem né de tricotomizar as coisas né achando que era um pensamento que Paulo tinha e na verdade Paulo estava fazendo ali para alcançar alguns sobre algumas ideias mas para trazer o entendimento correto para aqueles que precisavam realmente de uma transformação e de entender como que o Espírito do Eterno acaba agindo na pessoa porque a proposta do Evangelho né principalmente depois que o homem caiu é o que é transformação não tem né o nosso eu perfeito ficou no Éden ele ficou lá e a gente vê que assim aqui nós estamos buscando o aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento ele é necessário e ele se dará por um processo onde a gente sabe que a influência que a gente recebe é por isso que é tão importante e principalmente eu sei que o senhor gosta também bastante desse versículo de Isaías 11 quando ele começa a discorrer o que é receber os sete espíritos de Deus e como se desenvolve esse espírito não só sobre a linha do tempo mas sobre o caráter humano até a pessoa entender que o aperfeiçoamento se dá exatamente daquela forma que fala Isaías 11 e aí a gente vai vendo que realmente é um processo de crescimento e aperfeiçoamento nós não vamos chegar à perfeição aqui enquanto não tivermos o corpo glorificado mas nós entendemos quem é a nossa fonte de alimentação e aí é por isso que eu preciso corrigir o meu subconsciente constantemente e assim né pastor o meu centro de comando é minha mente mas eu tenho uma central de comando que comanda todas as coisas eu sei a minha fonte de vida e vida em abundante e vida em abundância e eu preciso dessa conexão pra saber que não sou eu que vou dar direção que vou ter discernimento pra poder colocar uma situação e muitas vezes vou tentar entender aquilo que é o processo de Deus como Deus pensa pra mim poder tomar uma atitude né e assim se a não a minha mas a dele em mim e é por isso que é importante eu saber que em mim eu tenho o nome dele e quando eu carrego o nome dele eu entendo que essa habitação ela precisa ser plena precisa ser uma 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 habitação limpa uma habitação santa uma habitação onde ele tenha liberdade pra poder fazer qualquer coisa e aí eu também entendo que esse processo vai trazer pra mim não só a condição de me tornar uma autoridade sobre aquilo que ele vai me ensinando porque assim foi desde o princípio né estabelecido por ele e todas as autoridades elas são levantadas praticamente dessa forma né pastor mas só que as pessoas não reconhecem e aí elas não conseguem dar essa ligação com a vida e Jesus ele foi claro quando ele citar ele falou assim eu sou o caminho a verdade e a vida quer chegar ao pai se não for por mim não tem outro caminho muitas vezes as pessoas acham que o cristianismo é uma religião não é o único caminho é o único caminho que pode ligar a Deus é uma chia né e aí a gente vê que assim precisa realmente ser fundamentado de uma forma diferente pra pessoa entender o processo não só muitas vezes né e essas condições de escolhas que muitas vezes eu estava falando pro senhor olha como que uma escolha que muitas vezes a pessoa prefere né eu vou usar aqui de novo a dopamina a dopamina a pessoa que é viciada em jogo ela começa na verdade ela não é viciada no jogo ela é viciada na descarga de dopamina que ela tem na sensação de muitas vezes ganhar e aí ela o que ela está fazendo é hackear aquela condição e aí a pessoa ela cada vez ela quer ir buscar mais mas por quê porque ela está saindo do natural né e assim existe quatro condições da consciência né pastor e das quatro condições por incrível que pareça a que dá direção pro homem é a xalão é a calma o senhor acredita na neurociência essas situações né essa estruturação da consciência é que a percepção eu não vou eu não vou é a percepção a concentração o raciocínio e eu colocaria né que colocam como a calma mas não é a calma porque a calma é que em qualquer situação é que faz muitas vezes te poder fazer discernir pra você tomar uma decisão né e principalmente quando a gente vê assim aquela situação de tá aquele calor aquela né todo mundo nervoso tal ter aquela pessoa que tem a calma pra poder dar uma boa direção um Moisés que levanta o cajado e fala assim vamos atravessar o mar porque é necessário e essa é a vontade de Deus então aí a gente vê que na consciência o principal comando é bíblico e a xalão que não é nossa a xalão é dele né muito bom Adonai é você falou também sobre caminho né errado e é ensinado como verdade que que vai trazer pensamentos errados né eu queria abordar isso muito interessante fazer uma pergunta pra você porque é esses caminhos errados ficam gravados no nosso subconsciente e o subconsciente seria a mente não pensante pelo que você ensinou se eu tiver errado você me corrija agora aí né então ou seja a mente não pensante ela ela pode nos condicionar um vício por exemplo você por exemplo o errado ensinado como certo isso traz um vício na mente da pessoa e a pessoa começa a andar daquela forma então por exemplo quando você ensina a questão de de libertação isso acaba se tornando um um fardo porque a pessoa tirar aquilo do seu subconsciente é um processo e ela precisa entender que aquilo é errado e acostumar o seu subconsciente a não andar daquela forma eu falei alguma besteira ou algo sólido queria que você falasse alguma coisa sobre isso além de estar bem correto eu diria assim o nosso pior inimigo e eu acho que depois a gente vai até que falar sobre isso também o nosso pior inimigo somos nós mesmo nós levantamos os nossos inimigos nas nossas vidas Jeremias fala isso né e algum tempo atrás 17 verso 9 eu estava eu estava vendo eu estava vendo o senhor dar um outro conceito sobre quem é o inimigo né e faz todo sentido faz todo sentido principalmente dentro daquilo que são os conceitos da neurociência né porque tem algumas coisas que o cérebro ele abomina é assim ele gosta de entrar na zona de conforto ele sempre vai buscar uma condição de conforto tomar forma de uma situação né ele não gosta de nada novo diferente ele se sente deslocado então isso na verdade ele precisa ser treinado né mas eu e eu vou falar uma coisa para o senhor rapaz assim eu tive muito problema com vícios na minha vida mesmo mas é assim eu já era dirigido pelo Espírito do Eterno e às vezes eu não não entendia né porque algumas vezes que eu sabia que eu estava usando alguma substância demais assim eu falava assim não eu preciso ver se eu estou viciado eu mesmo me colocava numa situação diferente começava a ter outros tipos de prática mudar criar uma outra disciplina para mim isso é super importante porque todo o processo ele passa por a gente estabelecer ele de uma forma estabelecer é criar ordem e criar ordem é fazer uma disciplina ou criar uma torá para aquela situação muitas vezes a pessoa é só uma pergunta isso que você falou então ou seja quando a palavra é ministrada vou dar exemplo a Bíblia isso vai entrar no pensamento na mente pensante e a mente pensante ela vai julgar o subconsciente sobre aquela instrução que está sendo passada então ou seja a pessoa convertida ela seria aquela pessoa que ouviu a mensagem pensou guardou jogou para o subconsciente e vai levar aquela instrução adiante tentando anular aquilo que está errado seria isso? sim convencendo o subconsciente e ele tem que ensinar muitas vezes novos caminhos para o subconsciente porque todas as vezes que ele se colocar numa situação que ele já vivenciou é muito fácil de um subconsciente tomar a frente falar assim opa peraí para você economizar energia não ficar pensando muito já e aí a pessoa de repente levantou um dia de manhã nossa eu estou angustiado não sei por que porque sem você perceber você perdeu a condição mental e entrou na parte do subconsciente o subconsciente já mandou para a emoção porque ele conhece o caminho ele fala peraí que você vai economizar energia você não vai ficar cansado e assim geralmente ele funciona dessa forma né então a pessoa quando ela recebe uma palavra e a palavra que é eficaz pastor ela já começa a criar um turbilhão no interior sabe por que a palavra ela começa a conflitar ela traz o confronto com a gente mesmo o subconsciente não não é assim não é assim é por isso que a gente entra em conflito é por isso que aí a gente percebe que nós somos o nosso pior inimigo porque a gente não enxerga onde se alojou o nosso inimigo mas ele se alojou na fonte que é a minha que teria que ser a fonte de vida só que ele está lá tomando conta e está dando direção e isso geralmente é andar na carne né pastor porque assim algumas vezes a gente conversando a gente percebe quando a pessoa ela age pela emoção e agir pela emoção é agir por carne né a gente entender o princípio do amor o amor é estabelecido de uma forma para a relação com o senhor então ela tem que ser razão ação que gera emoção esse é o amor saudável é para a gente viver realmente o amor de Deus a questão por exemplo bem interessante falou aí eu lembro de uma passagem que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2 ele fala que o espírito de Deus ele sabe sobre Deus né e o espírito do homem ele sabe sobre o homem porque ele lê os pensamentos do homem do homem né nós sabemos que o o espírito que está dentro de nós o espírito do homem seria a energia que move todo o corpo então isso testifica a vida da pessoa e o caráter da pessoa também né então ou seja a pessoa que não tem o espírito de Deus dentro de si ela não consegue herdar o caráter do eterno porque no subconsciente dela vai estar coisas aleatórias né como o Jeremias fala no capítulo capítulo 17 verso 9 enganoso é o coração do homem e perverso mais do que todas as coisas quem os conhecerá né tem um pronome interrogativo ali ali responde no verso 10 eu Adonai esquadrinho o coração em prova e se para dar a cada um segundo o fruto do seu caminho segundo o fruto das suas ações e você citou a questão daquela perspectiva que nós trouxemos sobre a questão de cada um levantar um demônio para si mesmo então ou seja nós levantamos forças que funcionam que são demônios ou xedim né quando a gente trabalha ou permite que o nosso subconsciente fica focado em vontades e desejos que não provém de Deus né então ou seja é bem interessante isso porque a nossa luta quando se fala que a nossa luta é contra nós mesmo e nós acabamos entendendo que que satanás e seus demônios nada mais nada menos é aquele que nos leva a desobedecer a Deus e aquilo que nós levantamos que seria os seus demônios seria as ações né contra Deus que seriam exterminadas no futuro então ou seja a neurociência ela traz essa perspectiva bem interessante que você trouxe aí sim né pastor e tem tudo a ver com aquilo que é a instrução né do eterno o que preocupa hoje em dia é que assim né pastor o anticristo o sistema que a gente vive é totalmente anticristo a gente percebe que eles têm atingido as crianças já no nascedor porque elas estão formando o caráter e é a hora que a gente começa a ter a condição de adquirir o caráter né o caráter as marcas que formam a alma na verdade né e aí a gente percebe que assim você pegando uma criança dessa por mais que os pais ensinem algumas coisas ela ao ir para a escola ela já vai começar a gerar esses conflitos ela já vai ser uma pessoa que vai ser conflitada né desde desde a sua própria formação a pessoa precisa ter muita força né e assim a graça do eterno ela tem conduzido uma geração de uma forma um pouco diferente porque vai precisar de mais cuidado porque a gente percebe que aí entra na 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 instrução e a instrução ela grava no subconsciente né as experiências são a base de muitas vezes daquela criança quando ela estiver grande a gente entender o que fala naquele versículo né ensina seu filho no caminho que ele tem que seguir e quando ele for grande ele não vai se perder né mas e se tiver entrando uma instrução errada agora esse é o grande problema e assim é o que afeta realmente as personalidades e a gente viu por que que Israel foi levantado como uma nação para ser espelho para o mundo a nação sacerdotal que brotaria isso para o mundo o processo foi um pouco diferente a gente sabe né pastor porque a gente vê que isso teve que se dar através do cristianismo mas que também não veio de uma forma sendo conduzida de uma forma correta mas que agora a gente sabe que o espírito do eterno não só conduz os tempos mas ele conduz aquilo que é colocado como propósito para os tempos e essa era da informação que a gente tem tido a gente tem tido a oportunidade não só de como igreja restaurada de trazer de novo a essência do evangelho ao qual tinha sido pregado desde o princípio lá no Éden né desde que o homem saiu do Éden porque aí ali já começou se pregar o evangelho que é o mesmo que anunciou Cristo lá e quando ele veio tudo e a gente poder trazê-lo para os dias de hoje porque realmente está próxima a volta dele porque a gente vê que as pessoas têm se perdido naquilo que é o processo natural né se a gente usar o conceito que a gente estava falando né o Maceia Bote né passar agora os sinais do pai vai passar para os filhos aí a gente começa a perceber né que a próxima geração e a próxima vão estar muito mais perdida por conta de simplesmente ter entrado no sistema né o aquilo que é o propósito de Cristo inclusive os sinais dos pais os feitos dos pais foram sinais para os filhos é algo bem interessante porque porque esse conceito ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal você citou o vocábulo caragma aí esse vocábulo caragma ele está em Apocalipse 13 como marca seria a marca da besta né seria uma marca física que surgiu do intelecto é algo do intelecto que reflete no físico é o sentido que passa e dá para a pessoa você falou uma coisa bem interessante que é o conceito rabínico que era ensinado por um parapsicólogo e as pessoas riam bastante dele mas eu tenho uma literatura dele aqui chamado As Faces da Mente do Padre Quevedo e o Padre Quevedo ele falava que o sobrenatural ele não existe na realidade o sobrenatural ele só existe na mente de pessoas que não conhecem aquele conceito eu vou dar um exemplo básico se a pessoa geralmente você pega um bruxo que tem contato direto com entidades essa pessoa não vê aquelas entidades como algo sobrenatural mas para ele vai se tornar algo natural porque ele tem contato com aquilo ali no caso constantemente então o Padre Quevedo ele passava esse conceito que significava o que? na realidade o sobrenatural não existe é que na realidade aquilo é considerado sobrenatural porque o homem não tem uma intimidade com aquilo mas quando passa a ter intimidade com aquilo aquilo se torna algo natural queria que você falasse um pouquinho sobre isso se você concorda com o que você sabe quevedo concordo plenamente porque todo conhecimento pastor ele exige da gente uma busca e quando a gente começa a buscar o princípio de autoridade ele se dá não só também né passando de pai para filho mas também se a gente for ver isso que passa de pai para filho é conhecimento né e todo conhecimento por exemplo hoje vai uma pessoa quer se formar em engenharia ela vai estudar conceitos que estabelecem a engenharia para que ele se forme um bom engenheiro depois que ele tiver formado tiver o conceito formado a formação dos conceitos dele é que faz com que ele seja uma autoridade dentro da engenharia né e o princípio de autoridade ele é formado assim exatamente através de não só de conceitos que a gente vai tendo através de conhecimentos que a gente vai buscar e se torna né cada vez mais conhecedor daquele assunto como a gente percebe que assim depois que aquilo que muitas vezes a gente tinha um preconceito que aí a gente acaba derrubando quando a gente começa a conhecer e aí acaba se tornando um conceito que é o que o padre Quevedo quis dizer eu acho e aí a gente percebe que assim se torna um conceito muitas pessoas ainda vivem à margem daquilo que é conhecimento e dependem de conhecimento de outras pessoas e aí é que tá né se elas tivessem a astúcia de pelo menos irem buscar dentro daquilo que elas têm interesse elas iam ver que realmente talvez ainda nem tudo seja conhecido mas eu acho que na volta do Mashiach o conhecimento ele vai estar de uma forma tão diferente tão mais plena que aquilo que tá descrito em Deuteronômio vai ser verdadeiro né o que Deus revelar vai ser pra que o homem usufrui sempre foi assim sempre vai ser assim através do conhecimento isso ele não escolhe é pra qualquer um não é exclusividade é pra quem tem vida né os filhos das trevas eles sendo mais asputos que o da luz porque realmente eles vão buscar instrução vão buscar a condição de serem especialistas em algumas coisas e aí a gente vê que isso faz com que eles se tornem autoridades né e autoridades pra falar com propriedade sobre algumas coisas agora depois de formado um conceito o que a gente tem que perceber é que assim a maioria das coisas elas acabam se tornando muitas vezes acabam se tornando exatamente como diria idolatria porque a pessoa ela não percebe aquilo que ela contempla né e não devolve a glória a quem é devido porque a gente sabe que esse versículo de Deuteronômio que a fonte de conhecimento inesgotável é Deus que Deus tem uma forma ao trabalhar quando o homem não reconhece acontece exatamente o que aconteceu lá em Gêneson quando ele fala assim por não reconhecerem a minha soberania né vou parafrasear aqui pra e aí ele fala assim então vocês serão entregues ao que ao que vocês adoram no seu próprio ventre né aí a gente percebe que por não entenderem como Deus ele trabalha como ele dissemina o conhecimento durante as eras durante os tempos né porque ele é essa fonte inesgotável de conhecimento de vida aí por não conhecer é que acaba se levantando muitas vezes aquilo que é a idolatria e a idolatria a gente sabe que é pecado de feitiçaria e aí a condição que a gente estava falando aqui né a pessoa perde a força tem um envolvimento né e aquela a condição começa a levar a condição de barbárie e cada vez pior né pastor Kerst eu acho que ele saiu deve ter caído deve ter caído é quer fazer alguma pergunta então irmã dona eu estou mesmo como ouvinte sabe para conhecer um pouco essa matéria de neurociência e a bíblia né então estou mais como ouvinte então não teria nem perguntas para fazer né a neurociência ela é interessante porque assim ela explica muito como que começa qualquer processo né que é sempre interno para o externo e a gente muitas vezes acaba sendo contaminado do externo para o interno né e essa condição é importante para a gente perceber porque o processo consciente de todas as coisas é exatamente esse que eu estava colocando aqui a gente atingido na razão para ter uma ação para gerar emoção mas a nossa fonte inesgotável sempre tem que ser Deus né e por isso que eu citei até o versículo que Jesus diz que ele é o caminho a verdade e a vida para a gente entender que qualquer processo qualquer processo eu digo isso em qualquer processo ele primeiro surge né e aí a gente vê né até aqueles quatro hormônios que eu estava falando é aquelas condições químicas que trazem o bem-estar para o homem eles são adquiridos também através né principalmente a serotonina através de meditação de oração né de contemplação que é super importante que às vezes a gente acaba até pela correria acaba deixando né como hiperatividade deixando de lado e aí a hiperatividade acaba levando a gente a entrar no automático e ao automático é acionar a emoção em vez da razão tá aí pastor tá ouvindo? tô ouvindo aqui Donai ok legal Donai amém tá chovendo forte aqui é começou a chover aí né uma caída sim pastor então é basicamente a gente falou mais ou menos aquilo que é o fundamento né que a gente sabe e assim né sempre colocando Deus acima de todas as coisas que ele é a fonte né eu tava falando pra Leia que principalmente a gente muitas vezes não entende o processo do conhecimento que acaba levando a idolatria e a idolatria nada mais é do que aquilo que aconteceu em Gêneson que por contemplação Deus permite com que a pessoa levante pra si aquilo que ela tem no ventre né e ídolos e o senhor sabe que aí até aquele conceito que o senhor trouxe de feitiçaria né o espírito de rebeldia que envolve e rouba as forças da pessoa deixa ela sem condição de lutar o quanto a gente é importante pra gente saber que ele é essa fonte inesgotável né muito bom eu estudo um pouquinho psicologia não sou psicólogo mas eu passei bastante do do estudo porque ele vai trazer luz científica dentro da bíblia até mesmo pra que a pessoa possa entender algumas perspectivas porque as vezes Adonai as pessoas não entendem que a psicologia ela é igual a teologia ela põe-se vertentes né e todo ser humano é um universo de diferente ele não é igual o ser humano ele não é igual um ao outro as vezes a gente vai pegar similaridade mas dentro dessa da questão de similaridade você sempre vai aprender algo novo com aquela pessoa que você está cuidando né e quem trabalha com cura interior vai gostar bastante desse estudo que você passou aí né que é uma que foi só um uma pitadinha né tem muita coisa pra ser falado né pra ser abordado e ser comparado dentro das escrituras então é algo muito bacana sim e é o importante também né pastor porque a gente vê que o corpo ele acaba respondendo a condição mental e aí a gente até se faz uma pergunta muitas vezes né porque nós temos visto muitas pessoas adoecendo de algumas doenças que praticamente antigamente não existiam né se a condição de a gente tomar uma medicação mas a mente que faz o processo de sintetizar no corpo aquilo que eu preciso ele tirar exatamente o nutriente que eu preciso do remédio pra que eu melhore aí a gente começa a pensar né o que tem feito essas pessoas adoecer será que não é a condição mental de escravidão verdade uma condição que não está sendo alimentada por essa fonte de vida né e aí se sentir seguro e protegido também né porque assim quando a gente vê que a gente tem essa conexão eu posso até me dar o luxo de muitas vezes me sentir ah mas isso não deu certo tal mas aí quando eu penso eu falo assim mas é ele que está dirigindo é ele que está me conduzindo é ele que está me incentivando não deu porque ele quer me ensinar alguma coisa e aí a gente né acaba sendo renovado né nos nossos próprios sentimentos porque a gente colocou de novo sobre ele aquilo que é a condição de vida aquilo que ele tem feito com cada um de nós né e aí a gente tem visto que realmente é super importante a gente entender que é o nome dele que está sendo colocado em em prática né e o que a gente quiser colocar exatamente a glória sobre o nome dele ele merece é o único eu creio que a gente vai fazer vou começar a gente vai abrir cursos sobre isso a gente vai fazer coisas mais específicas com certeza mas foi uma aula muito boa assim para entender que muitas doenças da mente se se dá às vezes pela condição que a pessoa se encontra é até mesmo a falta da questão da pessoa não ter a questão da libertação né e por exemplo as experiências que a gente tem acaba somando com a questão teórica né eu achei bem interessante exatamente como você falou aí então a questão teórica ela ajuda bastante isso aí e a gente percebe que assim né pastor é super importante eu ter às vezes uma criar uma disciplina para aquilo que muitas vezes eu tenho visto que tem sido na minha vida um motivo de roubo vai que tem me roubado muitas vezes no tempo que eu não tenho feito separado meu tempo direito que tem feito muitas vezes eu não tenho uma comunhão correta com o senhor e aí eu ir buscando consertando criando uma disciplina porque isso é que vai trazer de volta a condição de eu funcionar de uma forma perfeita né de eu não ter que hackear muitas vezes essas substâncias químicas que meu corpo mesmo fabrica né eu estar atento com aquilo que eu vou permitir com que entre na minha mente não vou ver qualquer coisa não vou muitas vezes ler qualquer coisa também né não que a gente vive num mundo diferente mas a gente está separado por uma obra né se a gente se permitir ser contaminado pelo que o mundão tem sido contaminado a gente infelizmente é mais um só exatamente exatamente posso fazer uma pergunta pode fazer é minha é minha filha tá bom que ela está assistindo comigo tá ok ela vai fazer uma pergunta boa noite boa noite paz tudo bem eu queria perguntar se existe alguma a dona eu queria perguntar se existe alguma diferença no cérebro de quem é crente para de quem não é sabe alguma diferença para quem tem fé para superar as coisas ou mesmo até na na formação cerebral alguma coisa assim então na formação cerebral tem o o doutor que era um estudioso que ele ele gostava de tirar umas radiografias quando a pessoa tinha uma certa situação que diferenciava da outra ele tirava para ver se funcionava de uma forma diferente mas hoje a ciência sabe que tem uma grande diferença para quem tem fé mas assim eu estava falando para o pastor Kersson antes da gente começar a gente busca principalmente dentro da restauração consertar alguns pensamentos porque fé o entendimento de fé sobre o cristianismo ele tem um sentido um pouco divergente daquilo que a gente sabe que é a fé bíblica e quando eu coloquei aqui né que a fé ela tem praticamente dois pilares que é super importante para mim entender como se desenvolve a minha fé né principalmente e aí a gente vê que isso já era pensamento na era medieval que aí Maimonides dizia assim que é o pilar da ciência que o pilar o pilar da ciência que é o que né pelo método empírico científico tudo aquilo que eu passo a conhecer deixou de ser sobrenatural para se tornar natural agora eu não sou dependente de um milagre porque eu não conheço o processo eu mesmo posso fazer com que aconteça na vida dos outros porque Deus já derramou sobre mim o conhecimento e o segundo pilar é que ele é o único Deus isso é o que alimenta a fé né quando eu falo que o subconsciente ele é como se fosse uma capa entre eu e Deus é como se tivesse um véu né e quando o machia veio esse véu esse véu esse véu se rompeu ele é a lógica para toda condição que a gente vive de vida é ele que conduz a nossa vida uma pessoa sem fé literalmente é uma pessoa que não tem convicção e esperança para nada uma pessoa sem esperança hoje em dia está fadada a não ter vida né porque a base para todas essas coisas que a gente fala do evangelho a nossa maior motivação é a esperança de que realmente isso seja não a verdade que a gente viva mas a verdade para a vida de quem a gente leva essa palavra né entendi muito bom eu posso acrescentar no detalhe que você falou bem interessante fica à vontade inclusive filha tem um detalhe bem interessante tem um livro chamado Abolição do Homem de C.S. Lewis C.S. Lewis ele vai trazer uma perspectiva bem interessante ele vai usar o hebraico a palavra emet em hebraico que é verdade para sintetizar a fé né e para sintetizar também no caso a crença por quê no hebraico bíblico as palavras elas são cognatas na questão de raízes né por exemplo o verbo emum né que é o verbo estar firme de origem ao verbo crer né e o verbo crer de origem a palavra emuná que é fé fé significa estar firme estar convicto de algo está firmado em algo e a palavra emet né que é verdade está associada a palavra nieman que é fidelidade então seja você vai vai também pegar a palavra credibilidade então por exemplo dentro do conceito hebraico fé é você crer estando firme fiel a algo que te traz credibilidade ou seja dentro da da fé bíblica verdadeira não existe relativismo por exemplo tem algumas pessoas da teologia inclusiva que quer fazer o que que é relativizar fé ou relativizar a verdade se eu relativo a verdade tudo é mentira porque se eu falo assim para você assim a sua verdade não é a minha verdade a verdade que você crê sobre a bíblia não é a minha verdade então tudo é mentira porque nada vai trazer credibilidade você entende então seja a nossa fé a palavra fé ela é tão ampla ampla em hebraico no conceito semítico por quê? porque ela vai trazer todas essas perspectivas porque você tem fé e você crê porque é algo que que traz firmeza e credibilidade entende? e essa credibilidade vai trazer o que? esperança na sua mente e a sua mente vai levar para o subconsciente e o seu subconsciente ele vai ser totalmente conectado ao eterno como o Adonai falou porque aquilo que era sobrenatural para você vai se transformar em algo natural porque vai fazer parte do seu cotidiano entende? é importante também pastor porque assim o relativismo é uma coisa nova né coisa do século XIX e o relativismo é que começou a trazer relativizar a verdade dizer que a verdade pode ser uma para cada pessoa né mas se a gente for pensar na estrutura da verdade como eu falei todas as coisas para ser estabelecida ela segue uma ordem a estrutura da verdade é uma Torá são leis que estabelecem a verdade e quando a gente tem esse conceito de que são leis que estabeleceu a verdade essa verdade ela foi exposta ao mundo por uma palavra como o evangelho de João fala né uma palavra trouxe a verdade ao mundo agora se eu pegar essa verdade e esvaziar ela o que torna é uma coisa sem estrutura é o caos de novo o que a gente tudo que a gente vê é a verdade que foi pregada no princípio a mentira simplesmente olha e a estrutura da mentira para você ver tanto que a mentira ela não tem estrutura na verdade ela quer destruir a estrutura da verdade né destruir é romper os pilares daquilo que são as leis estabelecidas né porque tudo que é estabelecido segue uma lei tudo tudo a vida segue uma lei biológica uma lei física uma lei quântica uma lei né pra vida precisa de um monte de coisa mas não só a vida tudo até um dedo pra ser um dedo ele precisa seguir uma torá estabelecida ele precisa ter uma unha ele precisa ter uma falange ele precisa ter diversas coisas que né designar ele como pra ele ser estabelecido como um dedo que designa ele exatamente com aquele propósito pra ser um dedo então assim ele segue uma regra básica e essa regra a gente sabe que é a estrutura da verdade só que quando eu pego e eu uso uma mentira pra estabelecer uma verdade eu simplesmente maqueio aquilo que é verdade mas a verdade sempre vai estar lá por quê? porque existe né agora se eu chegar e tirar a estrutura da mentira que vai restar a verdade agora se eu tirar a estrutura da verdade não vai restar mais nada porque a mentira não tem estrutura você entendeu? é destruir a verdade legal isso daí é muito importante pra você que é jovem esqueci o seu nome filha Viviane Viviane isso é muito importante pra você que é jovem porque esse tipo de administração que a dona AY trouxe ele vai servir muito pra você falar porque os jovens hoje da sua idade eles tem muitas dúvidas e muitas vezes se tornam céticos porque muitos pastores não tem uma destreza da forma que a dona AY passou de ensinar nas igrejas da forma que ensinou porque fazer da sua fé algo racional e não algo de fideísmo né então ou seja quando você tem uma fé racional você existe uma razão uma lógica pra você entender a sua fé agora se você não traga uma lógica pra que você entenda a sua fé a sua fé ela se torna um fideísmo por quê? porque ela não vai ter fundamento ela não vai ter sentido ela vai ser algo apenas filosófico né totalmente neoplatônico né então você viu que ele trouxe dentro da ciência a fé e dentro da ciência ele trouxe algo muito profundo pra que você entenda o sentido da sua existência tem um livro chamado do doutor Victor Flanklin chamado em busca de sentido um psicólogo um campo de concentração ele vai trazer muito a questão da logoterapia porque ele colocou logoterapia razão a ação do logo né terapia em grego significa ação logo significa fundamento ou razão a ação do fundamento a ação da razão e Jesus é chamado de logos por quê? porque ele é o raciocínio de Deus e se ele é o raciocínio de Deus ele se expressa através da palavra entendeu? sim sim, muito bom o pastor você estava falando a respeito da emuná né e no domingo na escola dominical eu fiz assim ganha uma aula a respeito da emuná e daí eu sou da igreja que mais fala de mandamento eu até não sei se eles estranham né mas toda hora eu estou falando mandamento mandamento porque assim eu percebo isso eles falam a respeito da palavra só que é algo muito abstrato assim eles não tem algo que eles a lei a lei né o mandamento que a gente tem como base daí eu trouxe esse conceito de emuná que eu vi no Rodrigo Silva falava eu achei interessante e eu levei pra eles né na questão da fidelidade que é o justo viverá pela fé pela fé pela fidelidade em algo né não é algo assim platônico que você você tem fé da boca pra fora é algo é algo que você você é fiel porque você obedece porque você tem algo a se agarrar né e eu falei isso muito bom isso é muito legal sabe por que principalmente assim pensando dentro desse pensamento aqui que a gente colocou né olha como que é interessante pra tudo que a gente faz tem uma lógica existe uma lógica pra independente mesmo que tá o racional ou o inconsciente agindo né mesmo que você tá fazendo pensando ou agindo por emoção sempre vai ter uma lógica pras coisas mas aí é que tá se a lógica ela é ativada exatamente por algo estabelecido antes né a gente vê que Jesus ele é o logos de Deus ele é o pensamento ele sabe exatamente como o pai pensa como o pai pensa ele age né e se a gente imaginar que a gente precisa ter lógica nas nossas ações a nossa fonte se for atorar ela vai ser sempre a vontade de Deus porque a gente vai tá agindo com lógica na nossa fé né é super importante isso muito bom sim muito bom muito legal isso e tem um detalhe muito amplo porque a atorar mesmo ela sendo dada por Deus ela só tem sentido se for interpretada pelo espírito porque se você ler a torah sem o espírito ou você pode fazer dela um legalismo ou você pode levar uma pessoa ao tropeço por interpretar de uma forma muito muito superficial também então a torah sendo interpretada com rigidez é legalismo e ela interpretada com muita com muito liberalismo se é a palavra correta ela também pode se transformar em um tropeço por quê? porque o espírito ele ajuda você a aplicar a torah com equilíbrio por isso que é impossível você alcançar a plenitude sem Yeshua porque Yeshua ele trouxe esse equilíbrio para no caso para a gente entender a torah e aplicar em nossas vidas entendeu? então é muito importante isso aí e é muito profundo também né pastor porque o conceito de justiça em hebraico é trazer equilíbrio não tem nada aí é que a gente vê não é agir muitas vezes e isso é de pessoa para pessoa muitas vezes né de uma pessoa a gente vai ter que ser um pouco mais duro a outra pessoa a gente tem que ser um pouco mais flexível é porque a pessoa tem um certo nível de maturidade para poder receber essa equidade né porque é o quanto falta para ela atingir o equilíbrio na balança muito bom Donai isso mesmo equidade é a palavra correta eu queria fazer uma pergunta para o Donai é que eu ouvi faz tempo eu ouvi que sei lá no final dos tempos né iam tentar tirar a marca da besta seria talvez essa coisa de tirar a fé da pessoa a pessoa não ter capacidade mais de ter fé é possível isso tem alguma coisa no nosso cérebro que se você mexer ali você não consegue mais ter fé é que assim ó na verdade não tem a ver com a fé mas tem a ver com a instrução né e hoje e Paulo fala é profético isso Paulo fala que haverá uma grande apostasia essa grande apostasia a gente tem enxergado nos dias de hoje por quê e eles tem pegado as crianças já logo no nascedor praticamente hoje os pais eles colocam as crianças na creche pequenininha já começa a ter o aprendizado né que não é de pai pra filho né e aí a gente vê o quanto isso é preocupante porque será que tem sido ensinado aquilo que é obrigação dos pais porque os pais eles foram levantados como autoridade pra vida dos filhos né jamais uma direção que um pai e uma mãe que são servos de Deus dá pra um filho é pra que ele se perca sempre é de bênção a gente quando é mais novo nunca pensa nisso mas falou Danete sério é muito sério então seria uma doutrinação né isso é a gente vê que assim realmente tem acontecido essa geração agora ainda tem algumas pessoas que tem sido levantando não e na outra também eu acho que vai haver porque algumas elas são elas na verdade são tocadas no espírito e aí o eterno tem um propósito maior né muitas vezes mas muitos vão se perder mesmo eu creio porque Paulo quando ele fala da grande apostasia ele fala de um modo ao qual a gente tem visto acontecendo e isso passa exatamente pela instrução e o próprio Jesus o próprio Jesus meu viver perdão perdão em cortar o próprio Jesus falou assim será que quando ele voltar ele vai encontrar a fé na terra por que que ele fala isso quando ele fala fé será que ele vai encontrar a fé correta nós estamos falando aqui de pensamento correto a instrução correta porque a fé não existe fé sem função a fé aplicada de uma forma abstrata sem instrução é uma falta fé é uma falta fé então será que vai encontrar a fé correta não porque você falou de doutrinação Adonai também falou eu estive na Suíça em 2019 e lá na Suíça se o filho se sentir lesado pelo pai na questão religiosa ele pode reclamar na escola e o Estado influencia na criação e isso está querendo vir para o Brasil também sim sim mas apostasia quem aposta apostata é quem já é crente não dá para um ateu por exemplo que nunca foi crente apostatar é alguém que é fiel e deixa essa fé que apostata mas um pai que apostata não ensina o filho corretamente e aí vai de geração para geração eu passei um conceito aqui no começo que é o Maceia Vot Simiami Panin que significa o o feito dos pais vai ser sinais na vida do filho então assim a gente sabe a importância de princípio de autoridade passado de pai para filho esse conhecimento e é importante exatamente a gente ver que quando se perde isso se perde a conexão com Deus me lembra Salmo 78 que Davi fala assim eu dei ali para vocês para que vocês transmitissem a seus filhos para que eles soubessem em qual Deus eles confiam o Deus que fez tudo isso para o povo de Israel Exatamente Inclusive a palavra apostasia vem do grego apostasias que significa divórcio é como se você se divorciasse de alguém que você era casado Nossa Dá esse sentido É por isso que muitas vezes se ensina de uma pessoa que tem a instrução correta e ela se desvia ela se separa se divorcia dessa instrução Uau Sim Ou seja por exemplo uma igreja que prega por exemplo você vai pegar essas igrejas inclusivas que massageia o ego e não prega arrependimento para quem pratica homossexualismo ou qualquer tipo de iniquidade é uma igreja apostata por quê? Porque ela se divorciou dá a instrução correta E é importante você falar isso né pastor porque conversão é você fazer parte de um casamento aliás e a bíblia inteira ela fala exatamente desse propósito você se aproximou de Deus na verdade ele vai ser seu senhor mas o intuito é de ele ser como se fosse baal mesmo né a palavra baal é marido tá e a palavra baal ela é unida por dois questões de vocalização o vocábulo ba mas o vocábulo al ba é ter al sobre aquele que tem domínio sobre você é seu marido e seu senhor então por exemplo ao mesmo tempo que Deus se torna o seu pai ele se torna o seu esposo porque você vai casar com o filho tá e ao mesmo tempo que ele se torna o seu pai e seu marido tá você se torna esposa no sentido de você estar submissa a ele né estar em conexão com ele você assinar um contrato nupcial com ele quando você rasga esse contrato nupcial você apostatou você se divorciou entende porque você não está seguindo mais aquela instrução isso é um conceito que o cristianismo muitas vezes não traz também né pastor que a gente até esqueceu de contar no começo mas são muitos conceitos que às vezes a gente tem que fazer uma breve correção para a pessoa entender a nova aliança né e a primeira aliança que foi estabelecida e aí assim a gente vê até a extensão da aliança acabando alcançando aqueles que não faziam parte do povo de Israel tudo né não tendo a substituição mas sendo enxertado na mesma promessa na mesma bênção é super importante a gente ter esse entendimento também muito bom e Viviane eu gostaria que você participasse do grupo de estudo lá para você aprender filha porque eu amo ensinar jovem eu fico feliz de ver um jovem da sua idade com esse interesse das escrituras por quê? porque você vai pegar uma geração totalmente apócrita e você que vai fazer a diferença verdade é verdade pastor verdade eu gosto eu gosto muito das restaurações desses conceitos porque a gente entende muito melhor quando você vê no original por exemplo que eu disse para você emunar eu achei fantástico você ver fé eu sempre achei abstrato essa palavra fé assim daí você vê que no original fé está ligado com fidelidade eu achei isso fantástico eu gosto muito a fé a fé ela se tornou abstrata por causa dos conceitos creco filosóficos que adentrou no cristianismo através dos pais da igreja mas se você perguntar para um judeu o judeu sempre vai ver a fé de uma forma apalpável por quê? porque não se trabalha com abstrato até mesmo a questão etimológica de palavras em hebraico por exemplo o chedim a palavra chedim também é demônio em hebraico a palavra ched seria um cognato com a palavra saar saar significa demônio no sentido de a palavra saar vem do verbo arrepiar então seja quando a pessoa via um demônio e se assustava ela ficava arrepiada então por exemplo você viu que o vocábulo está associado a algo apalpável nunca a algo abstrato então viver pela fé o justo viverá da fé é você andar segundo uma firmeza de instrução que foi passada para você crendo em algo isso é viver pela fé no entanto que a palavra justiça que é tzedek vem do verbo tzedek vem do verbo ser correto e estar correto e ser correto e estar correto foi o que a gente passou é ter equidade ter equilíbrio entende? uma mente equilibrada é uma mente correta é uma mente justa e uma virtude para que é super importante que muitas vezes a igreja mais habituada ao cristianismo convencional mesmo não coloca é a integridade a pessoa sem entender o que é integridade ela não consegue exercer a fé dela porque fé pela metade não existe ou ela tem que ser inteira principalmente por conta de que o aspecto de você viver o amor de Deus é você se entregar plenamente e a maioria das pessoas tem dificuldade em se entregar não entrega não vive e não é íntegro e aí na verdade não tem fé só acredita não entendem o conceito não entendem o conceito de amor né acho que seria o amor platônico o amor platônico é aquele amor que você só vive só pratica filosoficamente mas não pratica de uma forma prática e pra você ver que isso se perdeu na mente da humanidade porque a revelação dada ao judeu é algo que Deus revelou lá no Éden que se perdeu no entanto por exemplo existe uma uma citação de Aristóteles que quando que os discípulos de Aristóteles pegaram ele numa situação meio incômoda foram até a casa dele e viram ele numa situação meio incômoda uma situação anormal assim dizendo só que o livro ele não fala qual que seria essa situação mas dá-se a entender que por exemplo pode ter pegado ele numa prática que não condiz com o conhecimento dele aí os seus discípulos falaram assim como que pode que um homem tão inteligente e sábio como Aristóteles tenha essa prática que ele está tendo aqui agora né resumindo a história e nossas em grego conhecimento pode ser algo teórico associado a um conhecimento teórico mas e a dar conhecimento no conceito semítico é você ser íntimo de algo e a intimidade está associada não a algo teórico mas a algo prático olha só a diferença entende então seja é bem é bem diferente e a dar seria uma tradução a palavra de nós seria uma tradução de de a dar mas por que que eu sempre falo para as pessoas não pesquise só no grego vai no hebraico por quê porque a tradução que deu origem ao vocábulo de nós e a dar é muito mais do que conhecimento teórico mas se você ter ciência com aquele conhecimento tá por isso que a palavra ciência em português em hebraico é é você ter conhecimento dentro de um sistema por quê porque se você não tiver um conhecimento dentro de um sistema você não tem ciência você tem teoria por isso que teoria não é ciência tem um método empírico assim é muitos conceitos acabaram entrando dentro do cristianismo e é muito legal porque assim o cristianismo ele arrasta muito do platonismo né dos pensamentos de Aristóteles através de Tomás de Aquino na Era Medieval também e aí a gente vê que assim adentrou e acabou influenciando inclusive na reforma né onde eu estava vendo onde eu estava vendo uma pessoa assim não eu não tenho nada contra que também já foi muito disso dar algumas partes dessa linha do calvinismo mas assim já não me convence mais algumas coisas eu tinha muita dúvida e aí você acaba ficando mais com mais dúvida ainda porque assim é uma graça tão desconexa que aí você fala assim cara eu não entendo juro mesmo hoje eu acho que eu assim eu olho para algumas administrações e eu fico olhando assim eu falo assim meu Deus do céu como precisa o cristianismo precisa realmente entender e começar a mudar para viver esse novo tempo porque a gente percebe que o espírito conduz essas coisas e quem se atenta primeiro é lógico que acaba desbravando e a gente sabe né pastor que acaba adquirindo algumas lutas mas mas desbravar parece que tem aquele sabor mais que é muito assim muito gratificante quando as pessoas conseguem ver a lógica que o evangelho tem e que fica muito simples a gente compreender Deus e que esse plano foi estabelecido lá no Éden mesmo e que é muito gostoso quando a gente começa a conhecer na profundidade como o senhor pensa né muito bom e a dona você estava falando a respeito da profundidade né na igreja que eu estou assim é muito bom eu gosto é uma benção mas eu vejo que eles não tem profundidade sabe todo domingo assim é uma benção mas é a mesma coisa entende eles não evoluem não tem conhecimento eles ficam só em Mateus Marcos Lucas e João quando vai pra Levítico o pastor prega toda quarta sobre Levítico né daí ele estava falando de um texto lá e daí ai meu Deus se eles soubessem a visão da restauração como ia ser benção e engraçado que ele prega Levítico quarta-feira né que não vem muita gente no domingo ele não prega Levítico no domingo né e eu vejo como falta profundidade como o povo perde porque não tem essa profundidade do grego do hebraico e de tudo mais da restauração assim vai chegar um tempo filha que é o seguinte é hoje você consegue fazer um trabalho lá porque você você está ajudando no trabalho mas por exemplo se fosse colocar você no banco para sentar lá e não fazer nada você iria se sentir fome por quê? porque a comida que está sendo dada já não está te sustentando mais a mesma coisa você pega uma criança um bebê começa no leite você vai alimentando ele vai chegar uma hora que você vai ter que desmamar o nenê e dar uma papinha uma comida mais forte para ele se alimentar por quê? porque senão isso não vai nutrir a pessoa então hoje em dia eu vejo que eu tenho muitas pessoas que me procuram e falam assim pastor Kersto eu comecei a estudar a restauração e eu não estou conseguindo mais ir na minha igreja porque o que fala lá não me alimenta eu estou preocupado se eu estou com falta de pé não é que é falta de pé é que na realidade você deixou de ser menino e alcançou uma maturidade que eles não têm ou seja você só vai se alimentar em outros aspectos é aquilo que diz o autor de Hebreus no capítulo 5 de Hebreus quando eram para ser maduros pelo tempo e ter as suas faculdades exercidas ainda necessitais dos princípios alimentares da fé de leite e aquele que se alimenta de leite não tem as suas faculdades exercidas porque é menino lá na fé e sabe o que acontece quando o menino ele é confrontado ele se aposentar mais fácil por quê? porque ele não tem mais maturidade ele é fraco na fé é muito mais fácil a pessoa se desviar com pouco conhecimento do que com muito conhecimento sim, sim, pastor entendeu? verdade eu creio que é um processo que você vai dar muitos frutos ali Deus está ali é um local abençoado tenho certeza disso mas vai chegar um tempo que você vai ter que subir degrados e o próprio Deus vai te levar para um local que você vai poder aplicar tudo o que você está aprendendo para ensinar para outras pessoas por quê? porque talvez tem coisas que você vai aprender que você vai querer ensinar que vão te barrar e quando começarem a te barrar que é o tempo de você ganhar outras áreas sim, com certeza é verdade entendeu? sim, sim, pastor sim a maturidade ela tem muito a ver com conhecimento não é, pastor? tem aí a gente vê que assim aquele termo que Paulo usa em Romanos 8 mesmo que ele fala do roiós os filhos roiós e o técnos a diferença um clama o paizinho querido e o outro já dá fruto do espírito aí é que está a gente dá fruto do espírito é a gente entender esse processo que eu estava falando aqui da razão a ação para gerar emoção mas esse processo não é só comigo é quando eu levo para frente o conhecimento e esse conhecimento começa a atingir outras pessoas aí a gente percebe que através desse conhecimento que a gente adquire a gente vê a lógica da aplicação dele alcançando outras vidas e aí a gente vê o porquê que o fruto é do espírito não é meu literalmente aí a gente vê que o discurso ali parece que ele ah, mas parece que não tem nada mas ele está colocando exatamente alguns que se alimentam de o leitinho e o outro que se alimenta já de alguma coisa que a satisfação dele é ele ter entendido que a mensagem precisa ser levada adiante porque o fruto do espírito precisa alimentar outras pessoas e o Adonai logo do filho Ruiós e Tecnos ali em João capítulo 1 fala assim e todos que o receberam tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus a palavra filhos de Deus ali é Tecnos Teo né ou seja o Tecnos significa em grego criança mas não criança no sentido de pessoas imaturas mas no sentido de pureza olha só que interessante então quando você recebe Cristo como como seu salvador você tem de repente chamado filho de Deus porque a sua pureza né no sentido de de reino será algo aprimorado que é bem interessante então por exemplo a palavra técnicos ela pode ser aplicada dentro de vários contextos e nesse contexto ela se refere a alguém que está como uma criança pura né sincera igual uma criança que seria o efeito de ter contato com uma xia porque os seus ensinamentos a sua postura ao imitar uma xia você se torna Tecnos Teo né ou seja filho de Deus criança de Deus amém é isso a gente vai conhecendo alguns conceitos e a gente vai vendo quanto é importante a aplicação deles né muitas vezes pra gente ter uma leitura melhor não só no cristianismo né é porque aí a gente vê como tá vigente ainda as leis do reino porque aí a gente vê que faz todo sentido que esse reino realmente vai ser implantado e que aí tudo aquilo que a gente achava falava mas pra que construir uma terra pra depois destruir tudo e deixar não tinha muito sentido a gente falou assim a Deus vai destruir tudo e não tem sentido né e aí a gente vê o porquê e também esses conceitos de autoridade né pastor hoje a gente vê acontecendo diversos problemas da natureza exatamente porque a gente viu que os spoilers que Cristo deu né sobre a terra ele coordenava e comandava os fenômenos da natureza né hoje a natureza não identifica a autoridade do homem pra poder corrigi-la ou dar uma ou dar uma direção e a gente vê que exatamente a natureza tem soltado os gemidos inexprimíveis né porque talvez não saiba não saiba como falar assim é você que tinha que estar exercendo sobre mim autoridade né e aí a gente vê que o processo de redenção ele também passa por esse entendimento que a gente precisa fazer uma correção né dentro do cristianismo porque a terra precisa ser redimida né e o quanto é importante esse pensamento também porque a remissão ela começa não só no processo da nossa conversão né mas aí conforme vai se vai se redimindo um né vai começando o processo de aperfeiçoamento de um de outro um de outro um de outro e assim vai se multiplicando né até que se torne realmente o reino que ele desejou que estava previsto lá no princípio nem todos vão fazer parte desse reino mas aí a gente vê que o processo vai estar totalmente consumado e é pra isso que ele fez todas as coisas né aí fica com muito mais sentido e coloca uma lógica não só na mensagem mas naquilo que foi construído porque a gente vê no cristianismo fala assim aí ele vai vir vai levar todo mundo pro céu e vai deixar acabando sair tudo né o povo entrando em guerra acabando tudo metendo fogo em tudo né não vai não vai ter guerra mas não tem muito sentido construir as coisas tão perfeitas pra depois se destruir tudo né aí a gente começa a colocar uma lógica né até na mensagem exatamente quer fazer a pergunta pode fazer pra gente estar encerrando por enquanto não pastor eu cheguei no finalzinho mas mas deu pra aproveitar um pouco essa essa breve aula foi uma aula longa mas breve porque eu sei que tem muita coisa pra falar né e a gente vai entrar aí pra gente tá formulando aulas desse tipo aí essa aqui foi só um piloto pra pras pessoas observarem como que funciona a bíblia a gente fazer mais curta também né é mais curta é verdade 40 minutos é verdade é verdade é da linha da linha pra muitas outras perguntas né sabe por que que eu tô falando 40 minutos porque assim o cérebro ele tem dificuldade em se manter concentrado durante um período muito longo é verdade na aula de física matemática é verdade principalmente quando entra em alguns pontos que a pessoa aí dispersa assim a ideia porque a pessoa começou a pegar uma linha de raciocínio ela começa ela mesmo né entender o que o espírito tá conduzindo ela e aí de repente você prolonga muito aí acaba ficando perdendo o interesse pelo pelo assunto verdade aí fazer umas aulas mais de mais ou menos 35, 40 minutos porque aí sempre deixa assunto pra pra próxima aula verdade eu acho que ficou bastante assunto mas a gente vai nas próximas aulas a gente o pessoal que for ver o vídeo que vai participar a gente isso dá um né colocar umas sugestões isso exatamente tá realmente eu vou rever essa aula né que eu fiz no final depois eu vou eu vou passar pro youtube e você vai dar uma olhada tá bom Deus abençoe vocês então eu vou estar encerrando aqui amém obrigado gente xalá Deus abençoe amém Deus abençoe vocês aí viu amém obrigado vocês também eu vou estar encerrando aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto